Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super vídeo aula para vocês, vídeo aula aqui sobre ética de vendas, ética de vendas é um assunto específico de tal cobrou, então a gente está aí ministrando nessa aula de ética de vendas, claro, muito a ver com ética, muito a ver aqui com o assunto de vendas e negociação, então o foco nosso é muito vendas e negociação, vamos lá, então quando a gente fala em ética, nós temos que ter a concepção seguinte, que nós temos diversos dispositivos legais que nós temos que seguir, que segue um padrão ético, o principal deles, na minha opinião, é o Código de Defesa do Consumidor, consagrado pela Lei 8.078 e 90, então inclusive, eu acredito que na prova de vocês, deve cair alguma coisa, propaganda enganosa, nesse sentido, nesse sentido aqui do Código de Defesa do Consumidor, e nós temos também outros códigos de éticas aí, temos todo um sistema de ética de proteção ao consumidor, nós temos o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Associação Brasileira de Relações Empresa-Cliente, e temos várias outras, várias outras associações aí, que nós temos a edição do Código de Ética. Ah, professor, eu quero ler um Código de Ética. Cara, bacana, muito simples, você vai lá na internet, você digita lá, Código de Ética, né, no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lá vai ter uma carta de comportamentos aí exigidos, né, necessários para quem trabalha especificamente no departamento de vendas, quem trabalha com o público, quem trabalha com vendas, né, então você pode fazer isso como forma de complementar o conteúdo, né, mas eu acredito que não haja necessidade, né, como digo para vocês, né, aqui no nosso padrão, meu padrão, professor Lack, eu gosto de fazer sempre o seguinte, né, eu gosto de fazer sempre o seguinte, me colocar no lugar do examinador. Então, se eu tivesse no lugar do examinador, eu iria cobrar o quê? Juízo de valor comum. Então, muito importante nessas aulas, que são bastante subjetivas, que você consiga adquirir um juízo de valor, e com base nesse juízo de valor, você vai ter condições de fazer os devidos julgamentos lá na hora da prova, lá na hora da prova, né. Então, vamos embora, né. O que é ética, né, vamos lá, né, ética, né, vamos dar um pouquinho de teoria aqui, né. O termo ética vem do grego, etos, é claro, né, que por sua vez tem seu correlato no latim morale, de moral, né, com o mesmo significado. Podemos, então, concluir que ética e moral são palavras sinônimas, mas com os significados diferentes. Então, nós temos aí, ética e moral, as coisas andam juntas, né, mas é uma diferença entre ética e moral. A gente vai tratar a diferença especificamente desses dois termos para vocês, né. Vamos lá, isso aqui é uma parte introdutória para vocês aí, né. Vamos lá, moral, uma parte introdutória, uma parte conceitual. Vamos falar um pouco da moral. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Olha só, um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então, as nossas regras e leis são elaboradas através da moral da sociedade. Essas normas são desenvolvidas ao longo da vida do homem através da educação, da tradição e pelo cotidiano. Dukchen, né, um grande filósofo aqui, se não me engano, alemão, né, definia moral como a ciência dos costumes. Olha, a ciência dos costumes. Sendo algo anterior à própria sociedade. A moral tem caráter obrigatório. Agora, ética é diferente. Olha só, ética é algo que está relacionado à natureza. Ou pessoas, as pessoas já nascem com ela. É a diferenciação do certo e do errado, como roubar, matar e difamar. Então, olha só, cara, roubar é o quê? Não é moral roubar, né? Agora, ética. Ética, segundo aqui o Dukchen, né? Você nasce com ela, você já é ético. Então, independentemente, já vi uma frase assim que fala o seguinte, ser ético é o seu comportamento quando ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, você faz algo errado, né? Mas quando você não faz, por quê? Porque você tem ética. Porque é o seu princípio, né? O princípio ético, né? Então, você aqui, já nascem com ela. É ali nesse princípio ético, você vai se colocar na diferenciação entre o certo e o errado. Como roubar, matar, difamar e assim por diante, né? Porque não tem ninguém vendo que você vai ser o quê? Você vai fazer as coisas erradas, porque você tem o princípio ético, né? Então, ética. Ética é em princípio, né? Ética é princípio. Moral são aspectos de condutas específicas, né? Então, moral é um princípio. O princípio é algo maior, mais longo, né? E moral é uma conduta específica. Ética é permanente. Moral é temporal, naquele momento, né? Ética é universal. Moral é cultural. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Olha aqui, ó. Ética é a regra. Moral é a conduta da regra. Você obedece ou não obedece a regra. Ética é teoria. Moral é prática. Então, essa aqui é uma parte introdutória, né? Só para a gente definir aí os papéis de ética e moral, tá? Agora, a gente vai entrar no campo de vendas, que é o nosso objetivo aqui. Eu não estou fazendo nenhum curso de especialização para a galera em relação o quê? Em relação à ética, né? Deixa eu posicionar aqui o meu notebook, né? Meio improvisado, né? Meio improvisado, né? Então, vamos lá. Muito se fala em ética atualmente. Principalmente na área de gerência. Gerentes, presidentes, né? Mas eles mesmos acabam comprometendo os vendedores, fazendo com que os vendedores faltem com a ética, né? Olha só. Como assim? Pressão. Hoje a gente vive, cara, numa panela de pressão, né? O que acontece? As organizações cobram muito os seus vendedores, cobram muito os seus colaboradores. Até o processo de cobrar e o processo de agir tem que ser muito bem pensado. Para o quê? Para não extrapolar os padrões éticos, né? Por exemplo, você tem que vender a qualquer custo, né? E aí, professor? Cara, esse é qualquer custo. Eu, pessoalmente, eu, professor Lack, né? Eu não estou disposto a pagar esse qualquer custo, né? Eu mesmo prefiro ter prejuízo, prefiro deixar de vender. Eu prefiro aí, né? Eu sou assim, tá? Eu não tenho esse qualquer custo, não, né? Na altura do campeonato que eu vou fazer as coisas a qualquer custo, né? Você tem que vender a qualquer custo. Então, faz uma pressão no vendedor, né? E aí, o que? Ele vai ter condutas o quê? Condutas imorais, né? Ó, você tem que bater metas, tudo bem. Mas dentro das regras, dentro da moralidade, sem enganar as pessoas, né? Você tem que cumprir cotas, né? Tudo bem, você pode até cumprir cotas, mas dentro de um parâmetro. Proético, né? Dentro de um padrão, dentro de um comportamento, né? Não tem essa, né? Tá certo? Você tem que cumprir também, né? Vamos lá. O que acontece numa situação? Eu vou colocar pra você um case aqui, porque a prova deve retratar mais ou menos uma conduta. E dentro dessa conduta, você vai ter que fazer uma avaliação, vai ter que fazer um julgamento. Os vendedores acabaram boicotando seus clientes e vendendo o que o cliente quer, o que o cliente não quer. O que o cliente precisa e o que o não precisa. O que o cliente pode pagar, o que o cliente não pode pagar. Daí, quando esse cliente chega em casa e pensa, então, olha só, o vendedor está ali. O que acontece? O objetivo do cara é vender. O objetivo do examinador de colocar esse item no digital pra vocês é exatamente esse. Você tem que vender, você tem que comercializar, você tem que oferecer. Mas não a qualquer custo, não a qualquer preço, não por qualquer interesse. Lembre-se, você tem que satisfazer as necessidades do seu cliente, cara. É isso, uma demanda, você tem que apresentar a solução, mas dentro de padrões. Então, não adianta nada você vender o que o cliente quer e o que o cliente não quer. O que o cliente não quer, ele não vai utilizar. O que o cliente precisa e o que ele não precisa. O que o cliente pode pagar e o que ele não pode pagar. O que vai acontecer com esse cliente? Quando esse cliente chegar lá na residência dele, a ficha dele vai cair. E ele vai falar, poxa, não era isso que eu queria, fui enganado. Já ficou o quê? Já ficou com a sensação de perda. A sensação de perda. E essa sensação de perda, ela é horrível. Ela é horrível. Então, você tem que agir com o quê? Com ética. Atenção. Assunto muito subjetivo. Na prova, deve ter exemplos semelhantes a isso. Olha o sentimento do cara. Pô, fui enganado. Eu falo que eu já passei por isso. Então, hoje, quando eu vou comprar uma coisa, eu vou bem decidido, bem na defensiva mesmo. Fica chateado com a empresa. Faz uma propaganda negativa de tal e não volta a comprar. O segredo, hoje, é você se colocar no lugar do cliente. É você usar uma ferramenta, uma chamada empatia. Então, é isso. Olha, professor, como a principal postura, hoje, que eu tenho para agir com ética nas vendas? Cara, se coloque no lugar do seu cliente. Se coloca lá. Você vai querer o mal para si próprio? Ninguém quer o mal para si próprio. Entenderam, gente? Atenção. Então, assim que deve cair na prova. Para preparar essa aula aqui, não foi fácil, não. Quando você vai comprar alguma coisa, você não gosta de ser enganado. Seu cliente também não. Quando você vai comprar algo, você acredita piamente no vendedor. Seu cliente também. A ética é fundamental. Com isso, você vai vender mais. Ganhar mais. Pois, ao invés de vender, criar essa má imagem de empresa, ele cria clientes ativos, clientes em potencial. Então, para você ter um bom relacionamento com o cliente, você tem que tratar com ética. Ética em vendas. Vale tudo para vender? Essa é a questão. Poxa, professor, eu tenho que vender. Faltou pouco. Falta pouco para eu vender, professor. Para bater a minha meta. Se eu não bato a minha meta, não tenho minha remuneração variável. Eu não consigo ter meu ganho necessário para o provento da minha família. Isso é ético. Tudo bem, você tem que correr atrás, mas dentro de padrões éticos. Então, respondendo essa pergunta, nós temos duas respostas. Antigamente, o vendedor ali era para vender. Então, antigamente, sim. Vender tudo a qualquer custo. O negócio dele era vender. Só que acontece. Com o decorrer das coisas, o que aconteceu? Meu, papo reto com vocês. O que aconteceu? Cara, a escassez. O cliente não passou a voltar. E hoje em dia nós temos muita informação, muita competitividade. Então, antes, quando você tinha uma demanda reprimida muito grande, até cabia. Mas hoje não. Hoje ele tem muita opção. Hoje você tem que construir relacionamentos. A gente já viu em aulas anteriores que o marketing de relacionamento é muito mais barato você manter alguém na sua base como cliente do que você atrair novos clientes. Agora, atualmente, não. Isso que é importante. O papel do vendedor mudou. Hoje ele vai ajudar o cliente a efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente. Atenção. Isso pode estar na sua prova. Então, hoje a postura é. Hoje o vendedor tem a obrigação de efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente, não a sua. Satisfazendo as necessidades, ajudando as pessoas a encontrar soluções para os seus problemas, criando atalhos entre pessoas e realizações de sonhos, proporcionando o bem-estar do cliente. Então, essa aqui é, está certo, a nossa, hoje hoje é essa a postura. Eu mesmo, cara, eu fico muito, muito esperto em relação a isso quando eu vou numa loja que eu não estou acostumado a ir. Por isso que eu sou um cara meio tradicional, cara. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu só troco de fornecedor por um motivo. E é verdade, eu só troco de fornecedor por um motivo. E aí você vai no shopping, você fala, eu quero comprar uma camiseta nova. Você vai, você escolhe, olha uma vitrine aqui, você olha na outra e dá um giro, dá um rolé. Aí você entra em uma loja que você nunca foi, você fala, eu quero tal coisa. Aí o cara, meu, eu até testo isso. Quando o cara vem com a coisa mais cara. Ele fala, esse é um cara que está o quê? A vendendo a qualquer custo. Ele não está aqui para ajudar o cliente a efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente. Do cliente. Ele não está com esse foco, com esse objetivo. Comportamento ético e comportamento antiético. Vamos lá. É sabido que o comportamento do ser humano, em essência, é o mesmo fora e dentro da empresa. Ok. Deixa eu fazer uma consideração. Provavelmente não deve ser a época de muitos de vocês aí que estão assistindo. E quando a gente fala isso, a gente olha e, poxa, a idade está chegando. Mas lá no começo, quando eu comecei a estudar administração, lá no início da década de 90, é isso mesmo. Eu entrei na Universidade Federal de Mato Grosso, eu lembro até hoje, eu entrei no 91 barra 2. É, 91 barra 2. Na verdade, eu era para entrar no 92 barra 1. 92 barra 1. Só que a Universidade de 91 teve uma dessas greves doidas aí. Olha aí, greve já é antigo na Universidade. Ô, que tristeza, né? E aí, nessa aí, eu fui beneficiado com a greve. Eu terminei meu segundo grau, que antes era segundo grau, e já emendei na UFMT. Na Universidade, eu tinha feito lá o curso de Biologia, fiz o curso de Biologia para quê? Para testar, eu fiz o curso de Biologia para treinar. E eu passei no curso de Biologia, comecei fazendo Biologia na UFMT. E eu acabei fazendo em 92, três semestres de Biologia. E aí, depois eu miguei para a administração. Então, lá em 93, eu comecei a fazer a administração. É, é isso mesmo, né? E lá na administração, cara, papo reto com vocês, né? Existia o seguinte, o seguinte pensamento que nessa época era o seguinte, né? Você, em casa, é uma pessoa. É você, né? É você. E lá no serviço, você tem outra pessoa. Olha só, preste atenção. Isso ainda é comum. Só que a administração não aceita mais isso. Isso não é uma postura ética. E no serviço, você sendo uma outra pessoa, significa dizer que não é você. Você está sendo uma farsa. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, não tem essa. Ah, quando o cara fala assim para mim. Olha, em casa, eu sou assim. No serviço, eu sou outra pessoa. Cara, esse cara é um mentiroso. Ele está te enganando. Você não deve confiar nele. Então, hoje, é exatamente isso, né? Hoje, a essência, hoje as organizações, por isso que é tantos testes aí que você faz, você é o quê? É a mesma pessoa fora e dentro das empresas, tá? Então, você é a mesma pessoa. Então, não existe essa aí de você ser numa empresa uma, ou você ter várias roupas, várias máscaras. Então, isso não existe. Se assim não fosse, não precisaríamos de tantos testes nos processos de contratação. Bastaria ver regras rígidas de comportamento nas empresas e todos a seguiriam automaticamente. Então, por isso, você tem que ser a mesma pessoa sempre. Então, não existe essa, né? Não existe essa. E o comportamento ético? Preocupa-se com os resultados a longo prazo. Então, caralho, eu quero bater a meta agora, né? Então, eu vou extrapolar o limite. Não, olha só, longo prazo, né? Se você extrapola esse limite aqui, você pode ter certeza que lá pra frente vai te dar problemas, né? Ética é a consciência. Uma regra de grande validade nestes casos. É posicionar-se no lugar da pessoa que estará sendo afetada por seu ato, empatia. Quer seja um empregador, um colega, um concorrente ou um cliente. É preciso observar a questão sob ponto de vista do outro comportamento antiético. Comportamento antiético. Faltou só colocar em vermelhinho. É quando os interesses pessoais são sempre colocados acima do bem comum. Cada um pretende galgar seu próprio crescimento, independente do mal que podem causar ao próximo. Preocupando-se com os resultados a curto prazo, realizando vendas imediatas, mas a sua reputação sofrerá as consequências. Então, aqui, comportamento ético e comportamento antiético. Isso aqui deve fazer parte da sua revisão. Isso aqui deve fazer parte da sua sinopse de revisão. Vamos lá, continuando, professor. O indivíduo sem ética enxerga apenas a si mesmo. Comportamento egocêntrico. Não se importando o que as outras pessoas sofram em consequência disso. As relações de vendas dessa forma se deterioram e os clientes não voltam. E ainda, se tiverem oportunidade, acabam depondo contra. Falando mal. É claro que isso se reflete diretamente na imagem e lucratividade das empresas. Então, não tem jeito. Hoje, nós temos que ter realmente um comportamento ético nas organizações, até para não prejudicar a rentabilidade das organizações. Ok. Pronto. Então, olha só. Linha do tempo. Cabeça do Prof. LAC aqui, né? Ah, eu fui lá, falei de ética, falei de moral, estou falando de comportamento ético, antiético, de postura, não é isso? E agora, professor, agora a gente vai para entrar num outro assunto que eu separei sobre ética em vendas. Professor, quais são os principais pontos da legislação que falam sobre ética? Está aqui. Legislação em vendas e os órgãos que protegem o consumidor, o cliente. Olha aí. Vamos lá. O que diz a regra? Aí a gente vai ter que ir no CDC, principalmente no artigo 36 e o artigo 37. Se eu fosse realmente, cara, se tiver Código de Defesa do Consumidor na sua prova, cara, o 36 e o 37 você tem que ter na cabeça. Vamos lá. O que diz a legislação? Primeiro que nós temos o quê? O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. A promoção não deve conter ou estimular preconceitos raciais e sociais, nem estimular a violência através de sua mensagem e outros, entre outros os concorrentes. Olha, mensagem ou entre outros concorrentes. Você não pode fazer propaganda do concorrente, né? A promoção não deve conter ou estimular preconceitos raciais e sociais, nem estimular a violência através de sua mensagem ou entre os concorrentes. A apresentação do produto e plano promocional deve conter a veracidade de informações de clareza, informando limitação de idade, as condições da mecânica promocional, formas de participação e canal de recebimento das inscrições. Então tem que ter, sei por quê, a verdade acima de tudo, né? O artigo 36 fala que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, só é lícita quando o consumidor pode identificá-la facilmente, né? Então ele tem que enxergar facilmente a promoção, né? Então não pode ter a famosa propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Já o artigo 37, né? Ele vai completar. Trata-se da propaganda enganosa, né? Que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Ou abusiva. O que é publicidade enganosa? É qualquer modalidade de informação ou de comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir ao erro ao consumidor a qualidade, a quantidade, preços e qualquer outro sobre produtos e serviços, tá? Então você não pode induzir ao erro ao consumidor sobre o juízo de valor. Então nós temos dois tipos de propaganda enganosa, né? Aquela comissiva e a omissiva. Omissiva é fácil, né? Ela vai omitir fatos, né? Outra está mentindo, né? Comissiva. O fornecedor afirma algo que não corresponde à realidade de produto ou serviço. Algo que não existe. O que é, gente? O fornecedor afirma algo que não corresponde à realidade de produto ou serviço. Algo que não existe. Ou seja, enganosa, mentirosa, né? Omissiva. O anúncio deixa de afirmar algo relevante induzindo o consumidor a erro, tá? Então não pode aí induzir ao erro, né? Então ele é omissiva, é essa informação que deveria constar, mas não constou. Então isso aí é o quê? É uma omissão, né? É uma omissão. Vamos lá. Pronto, né? Parte de legislação, né? Esses dois pontos aí eu posso, eu chamo a atenção para vocês que podem cair na prova, né? Outra coisa, né? Código de ética, fazendo uma memória lá na frente, lá no início da aula, né? Então aí se você quiser, gente, dar uma lida aí nos códigos de ética de forma complementar, vai lá na Associação Brasileira de Marketing Direto, né? E você pode baixar o código de ética de vendas, né? Ou na Associação Brasileira de Televisivos, né? Também tem um código de ética para tratar com o cliente. E a Associação Brasileira de Publicidade também são instrumentos aí, documentos aí importantes, né? Pronto. E agora, como eu disse para vocês, na aula, esse tipo de aula aqui, o que vai prevalecer, chama-se juízo de valor, tá? Juízo de valor, tá? Juízo de valor, né? Vamos lá, né? Pontos importantes. Comportamentos, posturas importantes que podem cair na prova, né? O profissional de vendas não deve induzir o seu cliente ao erro. Pelo contrário, tá? O profissional de vendas deve fazer de tudo para que o cliente não erre na sua compra, na sua comercialização. O profissional de vendas não deve negociar produtos impróprios. O profissional de vendas não deve detupar ou apresentar de maneira capciosa elementos de pesquisa ou estatísticas. Além disso, recomenda-se que sempre seja mencionada a sua fonte de origem. O profissional de vendas. As ofertas devem ser claras, precisas, honestas e completas, para que o consumidor possa saber a natureza exata do que é oferecido, o preço, eventuais taxas extras, as condições de pagamentos e as obrigações nas quais incorre ao fazer a solicitação, né? Vamos lá, né? São vedados argumentos ou publicidades inverídicos, enganosos ou fraudulentos, ou que depreciem outras empresas injustificamente. Inclusive, o Código do Consumidor aí veda isso, né? Deve-se deixar claro quando uma oferta mencionar bens e não estão incluídos no produto ou tem custo extra. Isso aqui é questão do preço muito importante também, né? Então, isso aí, meus queridos alunos, isso aqui é a aula que a gente aí preparou de ética em vendas, né? Uma aula bem pontual aí, saindo um pouquinho da curva da parte de ética, mas com foco no concurso, né? Vamos lá, né? Ninguém faz cadeado sem chave. Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções, né? Então, olha aí, ninguém vai fazer um cadeado, né? Para não ser aberto. Claro que vai ser aberto com uma certa dificuldade e você vai ter que ter a chave, vai ter que ter a senha para abrir o cadeado. É a mesma coisa na sua vida, né? Quando Deus te coloca numa situação de problema, numa situação difícil, é porque tem solução. Você que não está enxergando, acredite nele, coloque na mão de Deus que as coisas vão aparecer. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.